Vem sinhazinha dançar Minha galera te esperar Vem sinhazinha dançar Bailando eu sei que vou te amar Com o brilho da noite é o som do nosso amor Ela vem chegando, vestindo a tradição É a sinhazinha que me faz feliz, que me faz viver essa doce emoção Rosto que encanta, corpo de menina bailarina Vem no xingado, apaixonado, a bela sinhazinha do meu boi Vem no xingado, apaixonado, a bela sinhazinha do meu boi Na arena és vermelha a flor Suave primazia a perfumar Baila, gira, chama o flor do campo pra brincar Baila, gira, faz minha alegria ecoar Baila, gira, chama o flor do campo pra brincar Baila, gira, faz minha alegria ecoar Rosto que encanta, corpo de menina bailarina Vem no xingado, apaixonado, a bela sinhazinha do meu boi Vem no xingado, apaixonado, a bela sinhazinha do meu boi A arena és vermelha a flor Suave primazia a perfumar Baila, gira, chama o flor do campo pra brincar Baila, gira, faz minha alegria ecoar Baila, gira, chama o flor do campo pra brincar Baila, gira, faz minha alegria ecoar O brilho da noite é o som do nosso amor